O doutor Silvio em nada participou nesse depoimento. O que eu ouvi do Marcelo foi a mesma coisa que eu ouvi, que eu li do processo, quando fui há pouco mais de um mês contratado para auxiliar o doutor Silvio nessa defesa. Então nós não podemos só acreditar no lago que é mais forte, que é mais poderoso, que é o Estado. O Estado falha em muitas das suas ações. Falha nas leis, falas em suas obrigações com o cidadão. Falha quando não nos dá transporte, quando não nos dá educação. Quem sabe se nós tivéssemos melhores educadores, melhores educantes, os crimes seriam de menor quantidade. Eu leio muito e vejo que a criminalidade acontece em virtude da nossa maldade, que todos somos maus. Todos somos maus. O mal ainda quer o ser humano. Mas o povo fala para os senhores, ouviu. Se todo mundo é mal, o mal é para os senhores. Mas a gente morre, então é igual. A maldade... A maldade... Ainda superponha, nós ainda temos a escolha para fazer entre o bem e o mal. É o nosso livre-arbítrio que nos indica isso. Então, todos nós temos a capacidade de cometer o risco, senador. Muita gente bate na tecla que não faz isso, que não faz aquilo. Mas tem vários indígenas que deveriam ser tomados por doenças e também não. Então, eu não estou aqui apenas para dizer a minha chateação. Claro, mas estou aqui para dizer que acredito que as definições de crueldade de meio e de estrutura referendamente estão totalmente amplas em português. Tanto é que já se fez jurisprudência a favor de algumas e contra algumas. É preciso analisar com exatidão aquilo que está querendo proteger. E a crueldade mostra vários três jurisprudências que dizem que tem que estar preferido para aquele tipo de crente. E a verdade é tanto do Marcelo que o previu, o premeditão escrito, que ele, após os vagos, foi para a casa dele, onde, fatalmente, ele seria encontrado. Se ele tivesse planejado o crime, praticado todo o intercrime, ele teria saído dali e teria ido em um lugar onde ele não teria sido encontrado. Então, nós não podemos afirmar com 100% de certeza que isso foi premeditado. Nós não podemos, de forma alguma, entender e acreditar que o Marcelo teria colocado naquela faca, no portavão do caso, com intenção de matar o Marcelo. E aí E aí E aí E aí E aí